Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Souza com mais um vídeo para o nosso canal E galera, no vídeo de hoje eu estou aqui no simulador Vou estar mostrando para vocês essa experiência aqui, que é da hora Nunca tinha entrado nesse aqui, mas eu já estava mostrando para vocês aqui como é que funciona Eu espero que vocês curtam aí, é bem doido, é bem emocionante aqui O negócio aqui gira em 360 graus, de todo lado, é bem doido Espero que vocês curtam aí, vamos para o vídeo Eu tenho vocês no meu escopo, a borda mexicana com 0, 9,0 e 30 mil Por ordem do pentagon, vocês estão agora autorizados a entrar na área mexicana Para localizar e destruir unidades rebelde que foram probando a borda estadunidense A sua patrulha vai seguir uma série de passaportes, marcados no seu TACMAT Em cada passaporto, você vai engajar e destruir qualquer unidade rebelde na área Tem que estar de passaportes, galera, é bem difícil, é difícil, porque quando mexe muito Você não consegue ter mais habilidade, você não consegue raciocinar direito aqui dentro, velho É muito doido Mas é muito também, é muito legal, velho O meu alvo é aqui dali, galera, o meu alvo é aqui dali, ó As soon as you have a missiola Vamos lá. 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 Vamos lá.